Canal Cristão, o canal das novidades gospel 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 Se eu me ajudar Sozinho eu não vou conseguir Se eu me ajudar Me ajuda, Senhor me ajuda Me ajuda, Senhor me ajuda Sozinho eu não vou conseguir Se eu me ajudar Sozinho eu não vou conseguir Se eu me ajudar O meu filho tá na cadeia, Senhor me ajuda O processo está no tribunal, Senhor me ajuda O meu filho tá morrer, Senhor me ajuda O meu filho tá nas trocas, Senhor me ajuda Sozinho eu não vou conseguir Se eu me ajudar Sozinho eu não vou conseguir Se eu me ajudar Ai, me ajuda Me ajuda, Senhor me ajuda Ai, me ajuda Me ajuda, Senhor me ajuda Sozinho eu não vou conseguir Se eu me ajudar Se eu me ajudar Sozinho eu não vou conseguir Se eu me ajudar Envenenar o meu pastor, Senhor me ajuda Envenenar o meu marido, Senhor me ajuda Envenenar o meu marido, Senhor me ajuda O meu pai, Senhor me ajuda O meu pai está em goma, Senhor me ajuda Se eu me ajudar A minha manhã, Senhor me ajuda A minha manhã, Senhor me ajuda Se eu me ajudar Se eu me ajudar Você que precisa da ajuda do Senhor Diga a Deus, me ajuda, Senhor O meu filho tá nas drogas, me ajuda, Senhor O meu filho foi baleado, Senhor Me ajuda, meu Deus Não temos ninguém, Senhor Não temos ninguém 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 Deus que ajuda não pede a permissão de ninguém Deus que abençoa não pede a permissão de ninguém Ela é Deus do Abraão Aquele que não mete Ela é Deus do Abraão Aquele que não vale Por isso, vamos dizer Sozinho Eu não vou conseguir Senhor, me ajude Sozinho Eu não vou conseguir Senhor, me ajude Sozinho Eu não vou conseguir Senhor, me ajude Me ajude Me ajude Senhor, me ajude Me ajude Senhor, me ajude Você pode aplaudir o Senhor pela honra e a glória dele Canal Cristão O canal das novidades gospel E já foi Amém Deus e amém